Durante a acolhida de gestores, professores, coordenadores e toda a comunidade escolar no Centro de Treinamento João Paulo II, nesta quinta-feira, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, destacou que a Prefeitura Municipal de Caxias será a primeira do Brasil a antecipar a primeira parcela do 13º em 2022, no mês de maio. Além dessa novidade, o gestor também afirmou que a gestão municipal vai conceder três abonos para a área da educação nos meses de julho, outubro e dezembro. O gestor lembrou ainda que o benefício vai alcançar não apenas professores, mas todos os profissionais da educação. O prefeito destacou ainda que o reconhecimento acontece por conta do avanço obtido na educação, mas lembrou que devido à pandemia, o município vai precisar ainda mais dos esforços dos profissionais da educação no acolhimento e orientação dos alunos e da comunidade escolar. Vamos lá.